Senhor dos sábios, do anelo que há em minha alma É como fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países? Senhor, pergunto, se atentamente ouvir a Deus E juntamente o Senhor te obedecer O Senhor, meu Deus, me salva sobre todas as nações Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito serei Bendito serei na terra Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei em do campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Aleluia Aleluia Numa cidade Chamada Jericó Anunciar Que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado, solitário Pois não tinha como ver A glória de Deus Um homem que Tudo podia resolver Então em seu coração Despertou a esperança Naquele instante Parte meu Clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha coragem Jesus Filho de Davi Tenha coragem Jesus Filho de Davi Filho de Davi Filho de Davi Além do meu Clamou Filho de Davi 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 Pois a bênção queria Ele receber Então Jesus mandou chamar Este homem quer gritar Pois o clamor ao mestre chegou Dizendo assim, clame a Ele Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Levante as mãos e clame a Ele Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende o meu clamor Atende o meu clamor Jesus, atendendo a Ele Diz-se Vá, Filho A tua fé te curou A tua fé te salvou Aleluia Aleluia Música 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 Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Eu não morrerei Somente dEle o meu coração Aleluia Eu não morrerei Enquanto o Senhor não morrerei Em todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade E adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Aleluia Aleluia Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Juntos assim Eu não morrerei Eu não morreri Eu não morreri Eu não morreri Estamos reunidos na Tua presença, queremos sentir o Teu poder, invadir as nossas vidas. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam no coração, renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a Sua glória. Derrama a Tua glória, neste lugar, Senhor, queremos ser renovados pelo Teu amor. Derrama a Tua glória e o Teu poder, neste lugar, queremos ouvir a Tua voz. Então derrama a Tua glória. Quando isso acontece, quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam no coração, Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a Sua glória. Peça a Ele, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo Teu amor. Derrama a Tua glória e o Teu poder, neste lugar, queremos ouvir a Tua voz. Então derrama a Tua glória, então derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, neste lugar, Senhor. Oh, aleluia, queremos ser renovados pelo Teu amor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, Senhor. Oh, aleluia, 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 pode adorar a Deus. Está havendo festa no Brasil, festa na sua casa. Aleluia, pode soltar a voz, amigo, é adoração mesmo. Faz parte de tudo quanto nós fazemos. Dê uma olhadinha aqui, acho que nós pessoas mais emocionadas e tocantes, está aqui comigo, meu irmão Manuel. Tudo bem, irmão Manuel? Espera um pouquinho, vamos conversar um pouco, tudo bem? Bota no telefone. O senhor está bem? Estou bem. Quantos anos? 84 anos. 84. Só que nessa igreja eu servi 43, com mais 12 lá em Benfica. Que maravilha. E o senhor cantou durante quantos anos no coral? 43 anos. Aqui e lá em Benfica, 12 anos. 12. E qual era a voz que o senhor cantava? Tenor. E o senhor vai cantar o que para a gente hoje? Se o senhor hoje em voltar, nós iremos com ele a jubilar. Vamos amertar com o senhor, naquele celeste lá. Vamos amertar com o salvador, leão da tristeza. Amém. Vamos amertar com o senhor, naquele celeste lá. 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 O vento balançou Eu paro em alto mar Com medo de serão E quis me afogar Mas então eu tomei Ó filho de Davi Ele me escutou Pois estou para mim O vento ele acabou Com medo de viver Com medo de viver O mar envelhecer Não temo mais o mar Pois fiz esta refém No meu mar Que está Jesus de Nazaré Se o medo me cedrar Com seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me desocomenta Exalte ao Senhor pela sua presença Na sua vida Oh bendito seja o seu nome O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu tomei Ó filho de Davi Ele me escutou Por isso estou para mim O vento ele acabou Com medo de viver Quando ele obedou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois fiz esta refém No meu mar Que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me escutou Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme esta minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me escutou Palma 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 Não temo mais o mar Pois firme esta minha fé No meu mar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o medo soprar Seu nome é um marido Ele só pode dar O tempo de sofrer já terminou Siga em frente É a resposta de Deus Hoje pra você Pois aquele que pensou Que tudo ia dar errado Pra você Perdeu mais uma vez Está envergonhado Pois a vitória é tua Em nome de Jesus Pois o Deus que entregou A resposta a Daniel Quando estava preso Na cova dos leões É o mesmo Deus que está Hoje aqui Pra te dar vitória Pra te dar vitória Em nome de Jesus Vai E mostra a tua força Vai E banque a cabeça Vai Não temo ao inimigo Vai Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Vai Porque Deus te escolheu Pra vencer Vai E mostra a tua força Vai E mostra a tua força Vai Levante a cabeça Vai Vai Não temo ao inimigo Vai Não temo ao inimigo Vai Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Vai Porque Deus te escolheu Pra vencer Aleluia 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 Pois o Deus te entregou A resposta Daniel Pois o Deus te entregou A resposta Daniel Quando estava preso Na copa dos leões É o mesmo Deus, é o mesmo Deus que está hoje aqui, pra te dar vitória, pra te dar vitória, em nome de Jesus, vai, que foge a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, descendo a água, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer, vai, 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 e mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo a água, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer, te escolheu, ele te escolheu, pra vencer. Gente, nós estamos aqui, nós estamos aqui nesse, num trabalho iniciado por Gunnar Winkler, Em 1924, chegou por aqui, 37 neste lugar, em 1965, se não me falha a memória, assumiu o pastorado desta igreja, uma amazonense, quantos amazonense tem aqui? Oh, faz um barulho amazonense, um amazonense lá do meio da selva, do interior do interior, o nome do lugar que nasceu, Urucurituba, do madeira, era do madeira? Não, Urucurituba do rio Solimões mesmo, Urucurituba, o seu nome é Túlio Barros Ferreira, ele foi quem construiu esse templo, na forma como ele está aqui hoje, e pastoreou essa igreja por mais, aproximadamente 40 anos. Nós temos a felicidade, de assim como temos aqui, o filho e a filha do pastor Francisco Pereira do Nascimento, ter aqui a filha mais velha, a Ana Eunice, dá um sinal, Ana, a Ana Lúcia, está aqui, e o Sérgio, esposo da Ana Eunice. Nós queremos agradecer a Deus pela memória da Ana Eunice, do pastor Túlio, que já descansa com o Senhor. E hoje nós queremos cantar alguma coisa que ele gostava de cantar. E nós convidamos vocês para nos lembrar dessa memória tão bonita da nossa história. Eu creio que muitos conheçam essa canção. Quando nós começamos a cantar, eu acredito que todos poderão cooperar, né? Humilhado, venho adorar-te e dizer-te, santo és. Humilhado, venho adorar-te e dizer-te, santo és. Venho, venho sentir a alegria de ter como meu guia o Espírito de Deus. Deus, venho, venho, venho ver-te e dizer-te, santo és. Ou seja, santo és. Venho, venho, venho adorar-te e dizer-te, santo és. Santo és, humilhado, Deus adoraste e te dizeste, Santo és. Vem sentir a alegria de ter como meu guia o Espírito de Deus. Volto até mesmo a ser criança, quando penso na esperança e no céu te adorar. Aleluia! Mais uma canção também, bem do coração dele. Essas duas canções foram compostas pelo filho mais novo, o apóstolo Gessé Maurício, que hoje não está podendo estar aqui, por estar enfermo, mas é uma canção que ele gostava muito de cantar, o pastor Túlio. Vamos juntos, com a igreja, né? Pai, venho aqui, para cantar, para falar, te amo. Diante de ti, vou me prostrar e te dizer, te adoro. Enche o meu viver, do teu querer, enche-me agora, quero receber a divina unção, sinto que essa é a hora. Jesus, venho aqui, para cantar, para falar, te amo. Diante de ti, vou me prostrar e te dizer, te adoro. Enche o meu viver, do teu querer, enche-me agora, quero receber a divina unção, Se tu quer, esta é a hora. Espírito, venho aqui, para cantar, para falar, te amo. Diante de ti, vou me prostrar e te dizer, te adoro. Enche o meu viver, do teu querer, enche-me agora, quero receber a divina unção, Se tu quer, esta é a hora. Eu digo que eu quero, esta é a hora. Eu digo que eu quero, esta é a hora. Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou Pago adorador por existência de todo o ar Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso ficar lá Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Eu não vou me importar Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso ficar lá Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser É difícil segurar, não é? Eu vou desafiar aqui Meu companheiro Vice-presidente da CABB Vamos fazer um duelo nós dois Eu descobri Eu descobri que o hino preferido Do pastor Eliseu Menezes É 304 A faça adorada De Jesus Menezes E nós vamos cantar O pessoal parece que não tem letra Dá um jeito, olha aqui Já está afinando a voz Vamos cantar a faça adorada Vem cá em cima Toda dor eu vou acantar E o cavalo é um pecador Sem me apontar Deixa as franças passarem A peça adorou A Jesus Vem cá em cima Mesmo vencedor A faça adorada De Jesus Menezes Com a terra amada Do céu exalto A maçã florada Que nos vou cantar A Jesus tem a luz Que tem que salvar Pode a noite Pode a noite Escurecer No ser de Jesus Mas clamando Com poder Brilhar a luz Pode os laços de satão Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Fazer-me o Pai A maçã florada De Jesus Estarei Com a terra amada Do céu estarei Na maçã florada Que nos vou cantar A maçã florada A maçã florada A maçã florada Que nos vou cantar A maçã florada A maçã florada A maçã florada A maçã florada Que nos vou cantar A maçã florada 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 A maçã florada